A vida de goleiro não é fácil, é com certeza a posição mais cruel dos esportes da bola redonda, seja nos campos ou nas quadras. E o Vini Mello, do Blumenau, experimentou um pouco disso nessa semana. Foram várias defesas do goleirão do time catarinense, principalmente no primeiro tempo. Mas isso não foi o suficiente para evitar a derrota do Blumenau por 4x2 contra o Marreco. Confesso que é até difícil escolher qual defesa poderia ganhar esse quadro. Então, para ser justo, muitas delas estão aqui. Mas é essa aqui, hein, no chute de longe do café, que vai levar a defesa Vedacity da semana.